3.000. Então, vai... Ah, 3.000 já é bonzinho até, mas vai... Tipo assim, a sua gravação vai ser o que você tá streamando. É... Mas no XSplit não? Não sei. Ah, o meu XSplit ele funciona alizinho. Depois quando eu corto ele não fica pixelado, ele fica lindo. O XSplit se atualizou, na época eu usava uma bosta, mano. É que todos esses programas de stream são meio merda, mas o XSplit é... Sabe o que eu vou fazer? É bom. Eu vou fazer live com OBS. Vou pegar, comprar uma outra câmera e gravar o Action com a outra câmera. Porque aí vai ficar igual e não vai atrapalhar a câmera, entendeu? O Tony localizou uma bomba. Mais ou menos. Caralho, eu tô vibrando demais aqui, velho. Mais ou menos. Mais ou menos. Nossa, mais ou menos. É, não, ele não entendeu. Eu não entendi o Action e a câmera na história. Muito rolê, Thiago. Esse OBS Studio é a mesma função do XSplit, que o Pati falou. Você grava de uma forma e você streama de outra. Só que o teu PC tem que ser mais ou menos bom, né? Não, meu PC é bom. Meu PC, eu acho que daria esse. Não pode ser esse nicho, que eu achei que eu encontrei uma bomba. Nossa, tipo, caralho. O teu PC tem que ser bom. O que você sabe? Eu junto, Nego. Adoro. Fala isso, Rato, por favor. Nossa, toma esse vácuo aí, Thiago. Oh, e a técnica? E a técnica? Tomei um vácuo do caralho. Eu tava fora aqui. Fala aí, o que aconteceu? É, só pode falar Nego. Pera aí, Nego. 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 Eu vou ser racista, Rato. Tem que ser assim, frio. Bruto. É, que eu tento dar coragem. Oh, na moral, eu tenho uma coisa pior do que ser negão. Ter vitiligo. Por que, cara? Você tá falando que ser negão é algo ruim? É, tu nem entendi, hein, Rato. Eu sou racista, nazista. Mas sofre muito preconceito. Mas você nem tem tanto vitiligo, não, sabia? Mas você nem tem tanto vitiligo, tem? Não te escondo, né, minha querida? Eu passo por aqui. Ah, mas é da Luísa Bruneiro. É, pouquinho. Você tem no roll, é? Mas já fui chamado de Pandaria. Pandaria. Olha, eu vou termitar aqui, hein, mano. Eu queria ter vitiligo. É um poderinho na escada. Marque no bug, hein. Pra ter vitiligo não, pra ter vitiligo não. Não, não, eu fiquei com a granada, eu fiquei com a granada. Mano, é da onde? E caralho! Puta que pariu, cara, que gênio. Mano, por que isso? Alguém jogou a granada no seu pé aí, querido. O tio Kio Lucas. É ele, mano. Ih, time. Puta, quando eu entrei não tinha ninguém, deu ruim. Ó, o tio Kio Lucas sabe jogar granada, não. Vai ter mais, Tafiq. Vai, 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 vai. Ah, tem Jagger, mano. Ah, eu não sabia, sabe? Ah, o cara me levou. Ah, time, deu tudo errado, time. Vamos, time. Calma, tudo bem. Acontece uma. Vai se leinar. Ó, Fim, se fosse você, continuaria com o amiguinho lá, Fim. Cadê? Daqui é que eu tô perdido, cara. É pra aí, esquerda, aí continua. É, eu tô... Aquela parede verde. Vai dar merda isso aí, dá merda. Tá só você, agora eles vão cobrir todos os lados. Tá vendo ir na construção, né? Tá quebrada. Ah, não, tava... Ih, eu juro por tudo que tava quebrado. Agora vai, tag reto ainda. Vai dar merda isso aí. Tem drone, né, Fim? Tem. Joga aí, querido. Joga na pontinha, entra dando cover, pega, joga o... Mexe ele. Tá sozinho, hein? Tem que brilhar. Eu confio, Fim. Na última eu confiei e você carregou. Ó, Tiff, aqui é FIFA Play, mano. Aí tá bom, tá bom. Deixa o drone aí. Tá bom, tá bom, tá bom. Agora vai. Vai mais ou menos até aí perto. Caralho, bugou a porra do drone, ó. Vai, Fim, um minuto, querido. Acorda aí, filho. Calma, cara. Ó, aqui pra Tiffão, ó. Daí. Tá, eu tô lá no drone. Arame, vai lá, vai lá. Vem vindo, vem vindo, vem vindo. Pode vindo, pode vindo. Vai, vai, vai. Tem um cara lá no finalzinho. Ó, tem um cara vindo. Tem um cara vindo na sua direção aí. Olha aí quando ele... Ele fechou a porta ali do corredor. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Quebra esse arame aí, pra não dar merda. Termita essa parede. Eu não tenho mais. Termita aí, ó. Só tem um só. Eu não tenho mais. É só aí? Então vai. É uma bosta. Ah, foda-se. Foda-se, positivo. Quebra, quebra. Ele é termite sem termite. Não dá mais tempo de fazer mais nada, não. Tomou. Aliados neutralizados. Tira de fazer, não. Tira de fazer, não. Tira no rack, hein. Aí, tava pelo pé, ó. Aí. Afim com tesão. É, mano. Ah, não fala de tesão, não. Afim que é muito bonitinho. Eu, Roles. O ratão? O ratão tá pegando a Valkyrie, mas ratão, você sabe jogar com essa porcaria aí, rato? Cara, eu não sei jogar com nenhum defensor, só que sabia jogar com o Smoke. Eu tô aprendendo a jogar com ela. Então troca aí, vem de Smoke ou eu vou de Valkyrie? Não, mano. Porque eu sei jogar com a Valkyrie. Eu não entendi qual é a sua. Que filho da puta. Você falou que sabe jogar só de Smoke, você falou que não sabe jogar de Valkyrie. Não, mas eu jogo mais de Valkyrie. Sou Big Brother por aí, mano. Dá uma olhada. Cheio das polêmica. Big Brother mesmo. Paro. Opa, o mouse. Ele que eu preciso de cima? Aú. É rapidinho, vai lá. Eu tô gordinho, eu não consigo ir. Ah, gente. Fugiu o carrinho aí. Fiquei. Ah, torre, mano. Vez muito tempo que eu não vou sair. Ah, não vai dar tempo. Cadê o carrinho aí? Faltou um carrinho só, time. Onde é? Me marca aí onde é que tem que instalar. Não, não vou na torre, não. O Ronald D, hein. Vai dar certo. Cinco segundos. Puta, não parei. Olha o que que falaram isso aqui na live. Eu ri, mas não é verdade. O apico é bonitinho igual o meu cu. Olha que negra agressivo, cara. Ô, Lucas. Afasta aí, Lucas. Afasta aí. Ô, Ratão, afasta aí. Pode estourar aqui. Puta, mata aí. É lindão, velho. É lindão, velho. É lindão, velho. É lindão, velho. Ah, ele que me assiste, cara. Foda. Dá uma olhada no Big Brother, aí. É o amor, né, Castanho. É lindão, velho. No YouTube, principalmente. A música de puta agora... Filha da puta, te amo. Te amo. Não foi para você. Filha da puta, te amo. É o melhor. Seu lixo, narigudo desgraçado. É o que eu mais escuto. Eu também. Narigudo, inclusive, eu também. É nóis, mano. Afinco, afinco não. Mas seu nariz aí, perto do Castanhari, querido. Você tem uma mexinha. Boa, aí você... Obrigado. De nada. Tem nariz grande, Afinco? Eu também tenho nariz grande. Eu tenho nariz grande. É, os caras ficavam me zoando antigamente. O Castanhari tá ficando até feliz aqui, né? Ah, cara, meu nariz... Afinco, esse... Esse coisa que você tá querendo pegar não existe mais. Galera, vamos concentrar, senão eu vou chamar o E-Pion pra concentrar todo mundo. Ratão, suas câmeras não funcionam. Viu o que ele faz lá, né, o Ratão? Ó. Viu o que ele faz lá, né? Bora, o Pion quase matou. Batei em carrinho, hein? Eu sou muito matador de Hot Wheels. É o mesmo. Vou tremerar aqui nessa porra. Com certeza. O que que é isso? Quatro? Ah, já estouraram aqui. Estourei, estourei. Estou lá em cima. Tá caindo poeira do teto. Caralho, Ratão. Se tu é observador, não é nem malandro. É, tá caindo poeira do teto. Tá indo poeira do teto. Vocês não sabiam dessa porra, não? Tô brincando. Quando começa a cair poeira do teto, tem por que... Vamos ver, então. Vai colocar termite aqui em cima do... Ih, marquei isso aqui. Vai colocar termite. Ai, eu sou... Assou. Ai, quebraram a porra da minha Valkyrie, caralho. Aqui em cima, meu. Aqui em cima, meu. No povo. Ei, Patife, quebraram a minha Valkyrie aí, velho. Quer que eu jogo uma câmera aí ou eu jogo? Puta, pra jogar uma aqui não vai dar não, Ratão. Se eu botar uma cara... Ai, 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 ai. Vem cá, vem cá, vem cá. Boa, a gente levantou. Valeu, 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 valeu. Ah, e caí também. Calma, calma. Calma, porra, mano. Boa, valeu, valeu. Ai, na moral, vai tomar no cubo, mata esse arrombado, mano. Corta as costas daqui, ó. Pô, esse moleque só faz merda, mano. Consegue salvar? Ah, eu tô. Olha essa arrombada aí, que é a segunda vez que ele me dá tiro. Ele te deu tiro de propósito. Tiro do médico, não? Não. Pô, eu tava no chão? Não. Tem um cara quebrando aqui, mano. Deitei um, deitei um. Alguém dá uma olhada na câmera que eu botei? Alguém dá uma olhada na câmera que eu botei? Quem morreu? Afinca, vai lá. Acho que não tem mais. Acho que não tem mais. Eu botei uma agora. Dá uma olhada aí, vê se ele tá aparecendo na porta. Ó, marquei o cara. Tá em cima de você, Lucas. Boa, Cherry. Já foi. Boa, tá. Ó, aqui ó. Sled, marquei de novo. Ah tá, tô indo por trás. Tô indo por trás. Eu vou ficar aqui. Se tem alguma merda, eu tenho que tirar. Ele tá uma escada. Agora não tá mais. Vou pegar minha câmera de volta. Dá uma olhada aí pra mim. Aí, mano. Quando eu ia botar a câmera? Tá onde? Tá vindo pela escada. Eu matei um. É um Sled. Ele tá descendo aí agora. Na hora que eu jogar a câmera, ele me pegou, mano. Ah, ele tava aqui. Uf. Ainda não joguei não, querido. Essa aqui é a minha quarta partida arrancada. Sim, é isso que ele falou. Quando tem poeira caindo do teto, é que tem inimigo em cima. Foi isso que o rato falou. Eu queria que eu fico falando com os zuhack. Quando a poeira cai, é senão que a faxinha... Eu quero que a faxineira não tá trabalhando direito. Mano! Vocês acham que eu tô falando merda? Não, é sério. É sério. Eu sei que é. Eu sei que é sério. Eu tô tirando o sal só porque... Você tá no mapa. Poeira começa a cair no teto é porque tem gente passando em cima, porra. Não, tá certo. Eu não tô respondendo porque eu não quero atrapalhar as meninas aqui. Aí já eu coloco, então, puxa o toque pra focar o vazio. Você precisa utilizar seu... Tá vendo? Eu começo a falar e eles param de falar. Eu quebro o assunto de moleque. Viu? Aí, ó. Não, pra falar. Não, quebrou o assunto, né? A stream é tua, Tchê. Você viu? Não, não. Fala mais que não. Nossa, não dá, viu? Não dá. Se mostra o playoff, é a terceira vez que isso acontece. O que é? Toda a minha stream não deixam falar. Ficou quieto mesmo. Quem que é esse TK1 ali? Quem que é o quê? O TK, TK ali? TK? Embaixo? Ah, é cozinha. Boa. Cozinha, cozinha. Eu não sei quem é, não. Cozinha, então, aqui, tu é o Tasha. Tasha não, o Thermite, né? Entra pelo lado do Descartes. Aperta 7 e coloca Descartes. Descartes. O que foi? Você encontrou uma... O que foi? O time, cuidado pra não tomar uma marotada, hein? Escudo de rifle, prepara. E se falar pra onde que eu vou, hein? Calma, 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 rato. Deixa, quer que eu vá, rato? Ó. Eu tô vendo tudo bem. Pode entrar, pode entrar, pode entrar. Não tem crepe aí, pode entrar. Aqui, um conde, o rato acabou de entrar. Quebra essa parede aqui, ó. Onde tá o meu dronezinho, tá vendo? Vamos ver agora. Ratão, tio, na frente, ratão. Aqui? Eu vou ser importante, filho do vivo. Eu não. É uma parede aí. Cuidado, só espera pra destruir quando os moleques tiverem numa posição boa. Eu tô indo pro banheiro, eu tô indo pro banheiro fechar o banheiro aqui. Davinho, não tem ninguém, tem ninguém banheiro, tem ninguém banheiro. Tá aqui, então, eu posso... Fechar corredor, fechar corredor. Deixa eu fechar todo mundo dentro do bombe, que eu acho que tá todo mundo dentro do bombe. Tem alguém aí? Tô fechando o corredor aqui. Um, dois, três. Tem três aí? Tem três aqui dentro, eu acho que tá todo mundo dentro. Já explodiu, Afinco? Eu posso explodir. Por favor, explodir, por favor. Ai, tomei, mano. Que merdinha. Lucas, dá cover nas costas aqui. Deixa eu ir na frente, peraí, dá cover nas costas. Caralho, tá uma fumaça daqui do cacete. O desativador está seguro agora. Levei um, levei um. Deu, quem tá com bomb? Eu, eu. Eu tenho que plantar aqui. Tô entendo, Charlie. Travistado, onde caralho? Tô iniciando, tô plantando aqui, tô plantando. Desativador pronto e ativado. Desativador pronto e ativado. Desativador pronto e ativado. Desativador pronto e ativado. Desativador munição, preciso de cobertura. Pô, time. Pô, time. Pô, cara, time. Que coisa linda, velho. Olha aí, Afinco. MVP do caralho. Cabecinha, ó. Ó, chupa Valkyrie. Chupa. Caralho. Chupa Valkyrie. Chuta linda, time. Meu Deus. Vou jogar aqui agora MD10. Nossa, mano. Esse cara me odeia, mano. Pergunta pro Afinco se ele queria ter ido pro Rio. Não, eu não queria, cara. Eu já tinha respondido. Não, ele não quer, mas ele ficou... Ah, vai, Afinco. Foi tão legal, Afinco. Não foi legal, cara. Cara, eu fui uma experiência... Vocês estão falando da BRMA? Sim, sim. O Afinco tava doido pra ir, ô, Charlie. Que experiência maravilhosa. Não tava, não tava. Ih, maravilhoso. Ô, Charlie, na moral, vou te falar uma parada que você precisa. Eu não acho feirazinha melhor. Tá, gente. Porque assim, foi minha primeira feira. Foi a primeira vez que eu tô ganhando. Era feita. Foi a primeira vez que eu tirei foto com o fã. Conheci vocês, sabe? Foi foda. Mas aí, se a gente não estragou seu evento, então foi bom mesmo. Essa primeira BGS foi muito foda pra mim também. A primeira BGS que eu fiz. Deu rolê com o ratão. Ah, não. Aí foi uma parte ruim, né, rato? Rato móvel. Rato quase matou a gente no Rio, viado. Cê é louco. Já foi já um carrinho, hein? Eu levei dois aqui. Já foi dois carrinhos, hein? Ô, ô, Iona, o rato dirigindo, viado. Parece um louco, mano. Parece que tá no GTA nessa bordo. Tá maluco. Não, mano, porque é diferente. Eu dirijo bem. Tiff, eu posso... Ô, Cherry, eu posso marotar? Se permite. Claro. Gente, pelo amor de Deus. Cherry, faz a caralho. É uma pena eu não ser um cara que faz campanha, entendeu? Eu tenho aqui, eu tô fora, mas eu tenho, eu tenho, eu tenho. Ah, o Tafinko vai marotar. Vai lá, o Tafinko vai marotar. Vai lá, o Tafinko vai marotar. Puta, o Tafinko vai marotar é a receita do desastre, hein, time. Não, amigo. Eu sou bom demais. Pô, Tafinko, tamo ganhando. Ah, já? Ah, já tem um ali já. Aonde, onde, onde? Como é que tá o Big Brother aí? Cara, botei um Big Brother aqui no disfarce. Tá. E outros na escada. Ó, tem ali, ó. Você fica falando que eu vou descendo, tá ligado? A terceira câmera, Patiff. Tá todo mundo passando ali, arrebentaram o meu... Por onde que eles tão passando? Na porta principal. Coitado, cara. Que azar do Thermite. Meu Deus, coitadinho. Porra, os caras tão fazendo minhas câmeras. Foi o Thermite? Foi o Thermite já? Corre, não passa. O cara tá no munição! Pati, sufreu aqui, hein. Caraca, quem tá com a porta? É, Finko, fica ligeiro porque os caras aparentemente estão embaixo de você. Chary, cuidado aí. Não, a Cherry tá aqui, mano. Caraca, Cherry. Para de matar. Coitado dos caras. Ah, e aqui, ó. Aqui, ó. Vindo pela lavanderia. Boa, Cherry. Bom, vocês tão carregando eu vou voltar aqui, velho. Tão carregando da volta. Ih, tem na porta da cozinha aqui. Tem na porta da cozinha aqui, gente. Tô cuidando aqui, ó. Boa! Oh, garota, desliga isso aí. Também com a caldo do ratão, né? A caldo do ratão. Morri. Que barulho é esse, gente? Tá... Tem obra aí? Mano, é o Castanhari jogando o seu Dobsor Aldi 7.8. Oferecimento... É aí, Pati, é aí, Pati. É aqui, é aqui. Ele atirou em mim, mas não pegou nada. Pra onde? É pra esquerda aí, Cherry. Pra esquerda, Cherry. Pegou? Boa, Cherry. Caraca, Cherry é bem boa, hein, querido? Com a caldo do ratão não tem como, né, mano? Porra! Caraca! Batei a caldo do ratão. Tem a caldo do ratão. Teve caldo do Pati agora. Você viu? Fazer o quê? Boa noite, Cherry. Você bate essa batinha. Tudo nós, pô! Já tem cinco. Primeiros dramas. É, eles vão... Eles perderam a cozinha, né? Acho que eles devem repetir. Eles não vão colocar em cima. É muita burrice. Por quê? Que azar que ele deu? O que aconteceu, Cherry? Narra, narra a jogada. Ele quebrou a janela no momento que eu tava passando por ali. Aí só foi um tiro. Puts. One shot, one kill. Eu acho que é a cozinha, né? Eu acho que é lá embaixo. Não, eles ganharam lá embaixo, eles não podem. Mas... É lá em... Deve ser cozinha de novo, né? Não, cozinha não é em cima. Eu sabia que era a cozinha que eu tive, eu falei. Ah, o cara me pegou na escrava. Nós. Você mexe muito, acho que eu fico impressionado. Ó, dos carregados eu sou o menos carregado, então eu já tô feliz. Cara, mas vocês jogaram bem, vocês jogaram bem. Campeonato, vocês tão jogando direitinho, cara. Vocês jogaram bem, vocês tão fazendo as cal direitinho pra matar todo mundo. Tá no bom, né? Eu tô tomando agora no campeonato. Campeonato, a gente jogou horrores. Campeonato, vocês jogaram... Não, vocês jogaram muito bem, gente. O Afinco, então? Nossa, o Afinco... Ah, não, o Afinco nem ganhou, né? O Afinco não foi pro Rio, não. Eu tinha esquecido. Sacanagem. Vocês são muito sacanas. Ah, o Afinco, você é tão pedido. Ó, o Afinco, você é tão pedido. Ó, o Afinco, você é da minha equipe. Eu fui bem, eu fui o melhor, eu acho. Bom, o Afinco, mas que os caras estavam mal também, né, querida? O cara é muito ruim, eu tenho aqui. Era eu, o Draco. O Draco, se ele não jogou, tinha o Todinho. Ó, eu amo o Draco. Mas o Draco é foda. O Draco é foda. O Draco é foda. O Afinco, vai entrar? Ainda não, eu tô com medo de ter alguma coisa aí, hein? Aqui embaixo, tapetinho. Eu tô na faca jogando seu time, enfim. Nossa, o Chary loucou, mano. Mentira que foi headshot. Tem aí a sua esquerda. Não, 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 você jogou. Ele jogou aqui, Cris. Ele tá bem low. Ai, ele tá bem low. Entra ali com... Com o Patife. Só que eu não tava correndo a granada, velho. Quem tá com o negócio? O Ratão. O que você tá fazendo aí, Ratão? Tá brincado. Ele tá muito low, Patife. Muito low. Boa. Ah, ele... Ah, mentira. Ah, não creio nisso. Nossa, bugou o jogo todo. O Rato, tão dentro aí desse quarto aí que tá virando. Aí mesmo. Tem dois. Puta, não tem a mina nas costas, velho. Um é o Doctor, que tá com 75 de vida agora. Eu tenho o Fresh. Peraí que eu vou jogar o Fresh. Tem mais alguém aqui? São dois aqui? Não dá pra plantar onde ele tá, não, né? Não dá, né? Pedeça à esquerda, pedeça à esquerda. Não, não dá pra plantar. Então relaxa. E costas, costas, costas. Tá o redor lá dentro? Tem costas, hein? Fica ligeiro. Lucas, Lucas. É, tem costas. Rato, rato, nas suas costas, Ratão. É na escadinha, hein? Minhas costas? É. Tem um ali. No carro da Cherry. Eu desci, hein, mano? Ele viu, ele viu. Era nas suas costas, Ratão, mas ele destruiu o carrinho. Isso, continua indo pela esquerda, vai. Vai, vai pela esquerda. Isso, vai. Pode ir, acho que não deve ter ninguém aí, não. Dronalzinho. Eu mando um A. Ela deu a volta. Sobe essa escada aí, sobe essa escada aí. Porra, era o Doc, mano. Eu não vi. Boa, boa, time. Ainda dá, acho. Ô, Lucas, para de olhar atrás. O Afinco já tá lá. Os dois estão dentro da bomba B. Pode subir aí, pode subir aí, pode subir. Ninguém vai rushar aí no final. Eles estão na direita do maluco aí, né? Isso, eles estão aí. Eu acho que vão rushar aqui por causa da armadilha aqui. Pega, pega o bagulho, pega o bagulho. Pode subir, Afinco. Pode subir, Afinco. O desativador foi protegido novamente. Não tem ninguém aí, pode subir. Nossa, o maluco tá muito em choque, mano. O maluco tá muito em choque. Não acho. Mas ele plantou, ele plantou. Vai em pé, vai em pé. Ele plantou, Afinco. Ele plantou, Afinco. Ele plantou, Afinco. Ele plantou, ele plantou. Ah, tinha como plantar ali? Tinha, tinha. A rato que é boa, não é, Thiago. Sobe, sobe, sobe. Ai, ai. Era aí mesmo, querido. Ah, velho. Eu zoei também. Ah, que mentira. Nossa, foi redshot isso. Tá muito boa ela. Tira a cara, tira a cara. Deixa ela vir. Ele podia ficar na janela, né? Mas se ele for, ele vai morrer. Há uma que talvez se ela demorar, ela não consegue difusar. Deixa eu falar quando ela não consegue difusar. Boa, Lola. Valeu, TK no rato, gente. Esse moleque é muito bom. Deus. Mata de novo. O rato fez alguma coisa. Ratão, ele carregou, Ratão. Valeu, TK no rato. A Char não conta, né? Eu fiquei de último. Ah, eu tô ali aparecendo na foto ainda, que bonito, ó. Vai dar close na Char. Eu tô ali ainda. Chama na atenção com a minha máscara linda. Olha, olha, olha o olho de mosca. Eu coloquei aquela máscara de olho de mosca. É, ela é louca, ela brilha. O Jang, ela é louca. Eu tô ali. Obrigado.